De hoje não passa, não pode fugir Marquei esse encontro e você vai me ouvir Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você Teu coração já quis parar, mas eu não deixei A morte tentou te ceifar, mas eu te livrei